Lembre-se de quem você é, a rainha da Inglaterra. Deus, parabéns para a rainha. Mas a monarquia não é racional, ou democrática, ou lógica, ou justa. Será que ainda não aprendemos isso? As pessoas não querem vir ao Palácio Real e ter o que tem em casa. Querem sentir como se tivessem entrado em outro mundo. Esse é o nosso dever. Elevar as pessoas e transportá-las para outro reino, não trazê-las de volta à Terra e lembrá-las do que já possuem. Nós temos um novo soberano, jovem e mulher. A hora de renunciar se aproxima rapidamente, porque a senhora está pronta. Estou ciente de que estou cercada por pessoas que acham que poderiam fazer um trabalho melhor. Mas gostando ou não, a coroa pousou sobre a minha cabeça. A Grã-Bretanha mudou drasticamente. Ainda assim, a monarquia continua em suas rotinas pré-guerra como se nada tivesse acontecido. A história não foi feita por aqueles que não fizeram nada. Três, dois, um. Este país era ótimo quando comecei a reinar e agora, olha, ficou em ruínas desde que eu assumi. Você não pode pestanejar. Não estamos mais em época de paz. A vontade do povo mudou. Se esse homem ganhar hoje, vai querer nos tirar. Duas mulheres no comando. Essa é a última coisa que esse país precisa. E um dia, meu garoto, você será a rei. Diana desistirá das lutas e se curvará. E se ela não se curvar, o que acontece? Ela vai quebrar. A família real está numa crise genuína. Vossa Majestade? Os escândalos reais prejudicaram a reputação do país? Há anos venho pedindo por uma monarquia mais moderna que reflita o mundo lá fora. O meu comportamento não é o responsável por isso. Eu nunca tive a menor chance. Apesar de ser mãe dos meninos e sendo assim sempre bem-vinda no palácio, como mulher divorciada e não mais a sua alteza real, Diana agora está aprendendo a diferença entre estar oficialmente na família real e fora dela. A coroa deve vencer. Deve sempre vencer.